Vai de, vai de Olha o trator ali sim Boa Gabriel, isso aí Boa Valeu, valeu Vem Jeremia, vem Jeremia, vem Jeremia Boa, boa 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 Gabriel, tá filmando aqui, viu Seu DVD depois, Gabriel Eu vou diminuir, 40 dias só Não tem fim que ele deveria me fazer, eu também, viu Mas acabou a bateria, vai Ainda não Seu razão, não acabou não Eu não vou poder opostar, professor Não, eu vou ficar cacão, não vou confiar em você não O cara vem e vai dar pior Tá bom Tá dando febre no Jeremia, que faz 90 dias que a Tainá tá esperando um gol Hoje ele fez Hoje ele fez Ele de novo, ele Então, mais em antes, em antes Boa Ô Edson Toca o Edinho, Edinho Edson Edson Ó, Guga, você tá com medo Eu aqui fiquei, imagina ele lá Mete o curupinha Mete o curupinha Que ele vai lá no muro Vamos pro futebol 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 Qual é a chave na venda Olha aqui, Johnny Vem aí, Jeremia Eu fui pra rede hoje Foi um atraso, hein, pai Olha aí Olha aí Hoje foi pra rede Só um gol Só um jogo Só um jogo Só um jogo Ele tá com 26 Ele fez o primeiro gol Com 26 anos Fala aí, fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Edinho É o primeiro gol Olha o jornalista Chega aí, Jeremia Chega aí, Jeremia Vem aqui Jeremia, vem aqui Olha a sensação Jeremia, vem aqui Qual a sensação do primeiro gol? Seis meses Fazer um gol Olha lá, o Edvaldo Quer dar entrevista com você, Jeremia Jeremia Ô, Jeremia, vem Vou botar uma foto Tem mais água? Não, o Jeremia falou que não vai embora Não vai embora Não vai embora? Ele comprou uma chacra testa Não sei quanto que ficou assim Vamos fechar aqui, sem abraçar Tá todo mundo com medo aqui Não vai chegar e abraçar Não vai chegar e abraçar Oi, Jeremia Tomou um banho, viu, Edinho Aquele dia só tomou banho Vida boa contra a bola, hein Valeu Ó, todo mundo parabéns aí Todo mundo parabéns aí Tudo bom